Agora caiu de nós, ganhou. Fazer o caminho inverso, morrer. É, vai começar morrendo pra terminar ganhando. Oxi, vai começar morrendo, então acabou, não vai ganhar. Na verdade, foi a que aconteceu na outra partida, né? Começou morrendo e terminou ganhando. É, mas... Essa não ganhou, não. Essa aqui não vai começar morrendo e terminar morrendo. Isso, velho. Peraí, mano, olha os caras pegando tudo, viado. Vou ter que ser ligeiro nos dedos aqui, mano. Ficaram comigo. Caraca, velho. Eu vou ter que... Sei lá, velho. Vou ter a X1 com alguém pra ver se eu sou realmente muito forte assim, ou esses caras que estão meio ruim. Nossa, um tiro, velho. Azarope, ah, não. Um tiro. Ah, finalizou! Tu finalizou, sua desgraçada. Tem um cara aí dentro. Aí dentro, aqui não. Vou aí dentro. Eu vou... Vou puxar nele aqui. Poxa, aí. Vai comigo. Eu duvido quem derrota esse cara no V1. Mano, um V1, vou te falar que tá difícil achar um concorrente, viu? Tipo, no rush mesmo, tá ligado? De longe até vai. O galera pode ganhar de mim. Mas... De longe vai, mas no rush. Ah, o cara aqui, ó. Escondido, escondido, escondido. Escondido, escondido aqui, ó. Um tiro. Um tiro. Só vai a Gamer Luce. Luce Gamer. Gamer Luce. Dropa 50 centavos aí, Luce. 50 centavos. Pague 1.050 centavos. Pega lá no meu loot, eu acho que deve ter. O que você tá aí, cachorro? Ei, ó, ele me chamando de cachorro, ó. Tá lá na hobbit. Ó o cara lá aberto ali, velho. Agora eu vou enxergar. Socorro, ele tá de sniper. Com uma 15x na minha casa, eu quero nem saber. Porra, ele tá de 20x ali, velho. Não, 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 não. Ó, 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 ó. Tá errado aqui. Oi, gente, eu me enxerguei esse cara aqui. Tá aqui. É sério? Oi, eita. Que cara é esse, velho? Ah, mano. Mas ele esqueceu que tá enfrentando logo eu. Ele esqueceu que tá enfrentando o melhor do mundo aqui no rush, rapaz. Alguém salva a Lúcia pra me comprar aí. Não, deixou o loot a primeiro, né? O loot é mais importante. Eita. Vai daí aonde você está. Tá ali, ó. Marquei, vou tomar uma na boca aqui agora. E aí, Lucinha. Bora roxar na amarelo, velho? Tem cara lá, mano. Bora lá? Bora, bora. Não tem ninguém lá. Eu vou pilar a direita. Fernão. Só tem 15, cara, lá só. Pela direita é o que é mais fácil. Vai tomar um tiro. Tomar um tiro. Se eu morrer, já sabe de quem é que é culpa. Fazer igual o Victor. Victor Fire? É. Matou um squad com um tiro cada um, na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Ah, é. A habilidade. Oxi. Quem é esse aqui? Toma, hein. Olha o cara parado aqui, mano. Tem um cara cagado aqui, velho. Olha ali, correndo lá dentro. Que isso. A rasgada que eu dei foi forte, hein. Pois é, ele. Quem usa? Ah, não. Tu não deitou a Demi, não. Wicked sick! Aqui, tem arma. Vou pegar a caçada. Hum... Pegar a caçada. Hum... A caçada, hum... Tem aqui. Comigo comigo, Adeliano. Atrai nas costas, nas costas. Tô chegando, tô chegando. Espera um pouco aí, papai. Aí, vai. Mata aí. Mata aí, amigo. De novo esse maluco, mano. Mútil, cara. Mútil, cara. Ah, não. Socorro, socorro. Corre pra cima, corre pra cima, viado. Sobe pra cima, mano. Sobe pra baixo, não. Acho que eu tenho que fazer... Ai, meu Deus. Desce pra cima. Corre isso. Desce pra cima. Acerto. Tá chegando, mano. Que isso, rapaziada. Tá mudando. Aí, peido. Peido. É meu, é meu, é meu, é meu. Esse peido, é meu, é meu. Tá cara em cima, ô, mozão. Pulou, pulou. Deve ser os caras que estão procurando a morte, galera. É... Ai, cunha. Tiro na jaca. Tiro na porta, tá tirando mal. Nossa, tem cara aqui embaixo, velho. Tô vendo ninguém, mano. Tá vendo, mano. Tô tomando um tiro muito estranho aqui. Eu não sei nem onde tá vendo. Vou, xa, vou, xa aqui. Ah, não. Deixa eu ir lá primeiro, né? Tentou entrar aqui, por favor. Nossa, tomou só um tiro e morreu. Sabe, meu, mozão. É meu, mozão. Salve, mozão. E aí, Snoopy, salve. Olha, comigo. Oi, mozão. Oh, Johnny. Olha, maestro. O que? Araca, mano. Eu dei de cara, velho. o que eu achei vocês querem drop rapaziada não né para com isso em spray de 200 como é que é o mano nossa será que vale a pena trocar com os caras agora vai ter que valer agora vai fechar aqui vai fechar uma pareda Ah não velho, eu vou dar a volta e vou pegar esses caras aqui. Boa. Tô largando embora. Também vou, também vou. Tô chegando. Tô chegando na Catarina. Aqui não existe, existe pessoa com... Ki elevado a 1000. As ideias aqui... Na verdade o cara... O hack existe sim, quem você é um safado. Onde a Demi? Já não tô vendo. A Demi não marca não, você quer pra ele poder pegar a kill, velho. Ah, entendi. Já errei já, perdi tudo. A Demi tá pinante. É o Pinus. Boa. Ei, vamos dar uma conferida aqui. Eu vou... Eita pega. Eita, tomei. Não, tomei não. Só tem respeitado. Ah, você é louco, fala do mobile. Que isso? Do mobile. Que isso? Suas armas estão todas no máximo? Sim mano. Ah não, de novo todo mundo ficou com minha kill. Menos AKG-6. A AKG-6 que eu usei agora não tá não. A AKG-6. Caraca, a AKG-7 aqui fez mais que o CRK, mano. Que isso? Há gente antes. E aí E aí E aí Música X